Então, vamos pegar um grupo, um grupo multiplicativo, e dentro desse grupo vamos pegar de novo o subgrupo. Nós vamos mudar levemente a definição, só para as contas ficarem um pouquinho mais enxutas e um pouco mais bonitinhas mais para frente. Então, eu vou dizer o seguinte, dois elementos A e B estão relacionados, ou seja, A está relacionado com B. Porque, sem somente ser, o inverso do A, que é o primeiro sujeito aqui, operado com o B, que é o segundo sujeito da relação, pertence ao H. Então, um pouco diferente do que estava lá, um pouquinho diferente. Lá atrás, quando nós usamos grupo aditivo, lá era A menos B, certo? Aqui eu mudei um pouquinho, eu peguei primeiro o inverso de A e operei com o B, e pedi que isso estivesse em H. Então, essa é a relação, a relação que eu chamei aqui de relação Tio. Ela provém lá daquela relação de congruência módulo M, que nós acabamos de ver lá nos inteiros, alguns slides atrás. Isso também é uma relação de equivalência, é isso que nós vamos mostrar agora. E a demonstração é muito parecida com o que nós fizemos antes, só que agora nós vamos usar a notação multiplicativa. Eu vou fazer a demonstração de novo, para a gente se adaptar um pouco com as contas. Então, ela é reflexiva, e ela é reflexiva por quê? Porque o A está relacionado com o A. Mas por que o A está relacionado com o A? Porque se você pega o inverso de A e opera com o A, isso dá o elemento neutro do grupo. Mas o elemento neutro do grupo está em qualquer subgrupo, então ele está no AK. Então, observe que esse produto aqui, o inverso de A operado com o A, está em H. Consequentemente, o A está relacionado com o A. Vamos mostrar agora o que vale também a simétrica, a relação simétrica. Lembrando, o que significa a relação ser simétrica? Significa o seguinte, se o A está relacionado com o B, nós temos que mostrar que o B está relacionado com o A. Então, observa, se o A está relacionado com o B, significa que o inverso do primeiro, que é o inverso de A, operado com o B, o elemento, precisa estar com o H. Agora, se esse elemento está em H, isso implica que o seu inverso também está em H. O H é subgrupo. Se você tem um elemento lá, seu inverso tem que estar lá dentro. Só que, qual é o inverso do produto? O inverso do produto é o inverso do B, que é o segundo elemento, operado com o inverso do primeiro elemento, que é o A na menos 1. E isso tem que estar em H. Aqui eu só fiz a conta. Essa implicação daqui para cá, ela vem lá das propriedades elementares dos grupos. O inverso de X vezes Y é Y na menos 1, operado com X a menos 1. O inverso de Y, operado com o inverso de X. O inverso, ele troca a ordem do produto. Lembrando disso. Nós também vimos lá que o inverso do inverso de A é o próprio A. Então, essa expressão aqui, dizer que B na menos 1, operado com A na menos 1, A menos 1, está em H, significa que B na menos 1, operado com A, está no H. Ora, mas se esse produto está no H, significa então que o B está relacionado com A. Pela própria definição da relação que nós acabamos de definir. Essa operação, ela também é transitiva. O que nós temos que mostrar? Se o A está relacionado com B e o B está relacionado com C, então o A está relacionado com C. É isso que nós temos que mostrar. Então vamos lá. Vamos supor que o A está relacionado com B e o B com C. A está relacionado com B, significa o inverso de A operado com B, está em H. E B está relacionado com C, significa o inverso do primeiro, operado com o segundo, que é C, está em H. Então nós temos esses dois elementos estando em H. Ora, se você tem esses dois elementos em H e o H é subgrupo, então não tem jeito. O produto dos dois também está em H. Mas qual é o produto desses dois elementos? Os dois elementos são A na menos 1 operado com B e B na menos 1 operado com C. Isso dá A na menos 1 operado com C, porque esse B desaparece com o seu inverso. Então nós vamos ter aqui que o A na menos 1 operado com C está em H. Ora, se esse produto está em H, significa que o A está relacionado com C. E, portanto, a nossa relação é de fato uma relação transitiva, ela é simétrica e ela é reflexiva. Portanto, ela é uma relação de equivalência. Se você tem uma relação de equivalência, no grupo G, você pode fixar um elemento, você pode fixar um elemento e você pode calcular a sua classe de equivalência. Isso você pode fazer para qualquer elemento. Lá, quando nós definimos aquela relação de congruência nos inteiros, nós também calculamos as classes de equivalência. Isso foi feito lá em Teoria dos Números. O professor de Teoria dos Números deve ter feito isso para você. E ele mostrou que lá, com aquela relação de equivalência, para cada N, existiam N classes de equivalência. Então, se você pega o N igual a 2, você tem duas classes de equivalência. Se você pega o N igual a 3, você tem três classes de equivalência distintas. E assim por diante. Então, as classes de equivalência, nós podemos calcular aqui também. Então, vamos fixar um elemento A no G e vamos ver como é que é a classe de equivalência dele. Esse que é o objetivo desse slide. Então, observe, quem está na classe do A? Na classe do A estão todos aqueles elementos, B, que estão relacionados com o A. A relação, ela é simétrica. Então, em vez de dizer, poderíamos dizer, em vez de A estar relacionado com B, poderíamos dizer que B está relacionado com o A. Já que ela é simétrica, a ordem ali, ela não importa. Eu decidi manter a nossa definição. Então, a classe do A é o conjunto de todos os elementos de G, todos os elementos de B pertencem ao G, tal que A estar relacionado com B. O que significa essa relação aqui? O que significa A estar relacionado com B? Significa que o inverso de A operado com B pertence ao H. Ora, se A na menos 1 operado com B está em H, significa que A na menos 1 operado com B é igual a algum elementozinho, Hzinho, de H. Então, isso daqui acontece. Justamente porque o A, A menos 1 operado com B, está em H. Então, isso daqui é uma equação válida. E aí, olha só, eu posso operar A dos dois lados da equação, do lado esquerdo, do lado esquerdo. Então, aqui eu vou operar com A, aqui eu também vou operar com A, e eu vou ter o seguinte conjunto, os Bzinhos de G, tal que B é A operado com H para algum H. Então, vamos ver, quem está na classe do A? Todos aqueles elementos que são da forma A vezes Hzinho, onde o Hzinho está em H. Esses elementos estão na classe do A. E observa, o A está multiplicado do lado esquerdo do Hzinho. Isso é uma coisa importante de a gente observar. Então, essa é a classe do A. Morar da história, a classe do A são os elementos da forma A vezes um Hzinho com Hzinho em H. Então, esses elementos aqui. Isso é a classe do A. Mas isso aqui, já que nós estamos fixando o A, e nós estamos fazendo o Hzinho percorrer todo o H, pode calcular todos os produtos possíveis aqui. Então, nós vamos criar uma notação para isso. Isso nós vamos chamar de A vezes H, ou H, H. Essa classe de equivalência, ela é chamada de classe lateral à esquerda de A, determinada por H. Então, por que ela é uma classe lateral? Bom, classe lateral porque o A aparece em uma das laterais do H. Qual lateral ela aparece? Lateral esquerda ou lateral direita? Lateral esquerda do H. Isso que ela chama classe lateral à esquerda. Determinada por H. Por que determinada por H? Claro, se você muda o H, você muda a relação de equivalência. Então, essa relação, ela está intimamente relacionada ao H. E é por isso que ela chama, por isso que ela se chama, sobrenome dela, determinada por A. Então, essa classe, a classe do A, por aquela relação de equivalência, aquela relação Tio, ela é chamada de classe lateral à esquerda de A, determinada por H. Certo? Justamente porque na classe do A só tem elementos dessa forma, né? A operado com Hzinho, onde Hzinho é qualquer elemento de H. Então, aqui é como se fosse assim. Como é que eu posso dizer? Vou falar entre aspas aqui, intuitivamente, o que está escrito ali. Ali está escrito o seguinte. Quem está na classe do A? Os múltiplos, múltiplos entre aspas, os múltiplos de A via elementos de H. Então, você pega o elemento A, põe aqui na esquerda, para você seguir à direita, mas enfim, você põe aqui e você vai multiplicando por todos os elementos de H. Todos os elementos de H. Pixel A multiplica por todos os elementos de H. coleciona todos esses elementos. Coleciona todos. Se você colecionar todos, você tem a classe do A. Classe lateral à esquerda de A, determinada por H. É um nome muito comprido. Então, nós, em geral, vamos falar só classe lateral à esquerda. Certo? Aqui é uma observação bastante importante. Isso é uma propriedade das relações de equivalência. E o que diz essa propriedade? Ela fala o seguinte. Duas classes laterais são iguais. Duas classes laterais à esquerda são iguais. Sem somente ser os representantes, no caso aqui o A e o B, eles estão relacionados. Então, a classe lateral à esquerda do A é igual à classe lateral à esquerda do B, sem somente ser o A estar relacionado com o B. Dizer que o A está relacionado com o B é a mesma coisa que dizer que A dá menos um operado com o B pertence a H. Pela definição da relação T. A Cidade, a Cidade e a Cidade e a Cidade.